Não cheguei aqui para matar ou destruir macas Escravizar índios e negros posteriormente Não cheguei para dominar Cheguei para acordar de um sonho europeu de desgraças E nesta terra minha liberdade é não meu cássio E nesta terra minha porta não me fechá-la O Brasil me foi dado e diferentemente de outros O peguei e o guardei Pena que muitos, muitos deles se apropriaram Pena que muitos deles, muitos deles se apropriaram E nesta terra minha liberdade é não meu cássio E nesta terra minha porta não me fechá-la O Brasil me foi dado e diferentemente de outros Diferentemente o peguei e o guardei Pena que muitos deles se apropriaram Pena que muitos deles, muitos deles se apropriaram Pena que muitos deles, muitos deles se apropriaram Pena que muitos deles, São Paulo e por último Se & por último Obrigado.